O sono... Acabamos, né? Acabei de acordar. Caraca, Diego, ó, tá de dia hoje, a última a gente fez em Abu Dhabi, uma escuridão, lanterna, que parecia a bruxa de Blair. Verdade. Cara, como é que você tá? Pô, tirando o sono, eu tô bem. Acabou de te acordar, né? Tô na tua cola aqui, também tá foda. É bom que você também, eu vou até depois do almoço. Não, eu aproveito o dia. A gente tá no dia do UFC Jacksonville, o Diego veio pra cá com o... K.R., com o Cleidson. Com o Cleidson, infelizmente o Cleidson não conseguiu atingir o peso e a luta acabou sendo cancelada, né? Exato. Acabou dando um enrinho de percurso aí. Ele tá com a gente super pouco tempo, né? Só um mês e dez dias. Então a gente focou muito mais no treinamento e tudo, né? E ele manteve o que ele tava acostumado a fazer antes de vir treinar com a gente. Sim. Só que realmente tem muitas coisinhas ali pra ajustar. Então agora voltou do Brasil e a gente vai ajustar todas essas coisinhas pra, com certeza, isso não acontecer novamente. A gente fez... A gente... Eu vou até entrar nesse assunto agora. A gente tinha comentado meio por cima, assim. A gente fez um corre no... Na quinta-noite, a gente foi até uma farmácia pegar uns negócios que tava precisando pra ajudar no finalzinho ali do corde peso. E você tava comentando pra mim que o que chega de gente ou amarrada com outro cara e o cara não quer largar o cara, ou mal preparada, ou mal assessorada. Os caras vêm praticamente pedindo socorro, né? É, a gente tava trocando essa ideia, né? Não precisa falar nomes, não é a polêmica. Eu quero só fazer um awareness, assim, da situação. Na verdade, com certeza. Lá hoje, minha equipe, né, cara, a gente tá com 45 atletas profissionais. E aproximadamente 90% é de outros estados ou países. E, cara, a gente vê coisas ali que são um absurdo, cara. Tem pessoas que chegam ali presas com contratos, cara. Tipo assim, a pessoa nunca fez nada pelo atleta. O atleta nunca lutou em um evento grande, nunca lutou nada. E aí, quando a pessoa vê que o atleta tá numa equipe legal, que talvez possa prosperar, aí a pessoa não... aquele famoso não fode nem sai de cima. É, exatamente. Fica amarrando o atleta, não ajuda em nada, mas se um dia o atleta, pô, conquistar alguma coisa, já quer correr lá atrás, pegar um porcentagem e tudo. Então, assim, realmente, eu acho que, pô, os atletas, independente da vontade que eles tenham de sair de onde estão, eu acho que eles têm que... eles têm que ter essa consciência que eles não podem assinar qualquer contrato. Exatamente. Eles têm que ter um advogado pessoal deles. Eles têm que entender que a hora que você assinou ali, cara, o contrato tem poder... Você vendeu sua alma. Exatamente. Você tem que ler o que você tá assinando, não tem... Exatamente, cara. Não tem... tem até um caso do menino que assinou com um evento, agora tá reclamando, ah, o contrato era em inglês, eu não atendi, eu não entendi. E aí os caras têm... tem post de advogado do cara que tava junto, assinando, mostrando a foto, olha que beleza, todo mundo feliz, tal, e agora esses caras tão fodendo esse moleque e ninguém tem noção do que acontece, cara. É uma parada. E, aliás, só reforçar que a gente não tá falando nada, não tem nada a ver com o Cleito. Não, não, nada. Quando a gente tava indo pra farmácia... Isso aí que você falou. Quando a gente tava indo pra farmácia, eu tava perguntando, e o Diego falou, não, pô, o menino acabou de chegar aqui, a gente tá entendendo ainda como é que trabalha, e aí ele falou, ele falou, Rafa, você não tem noção das coisas que acontecem. E aí ele tava falando de um outro atleta dele com o negócio de contrato, preso com o empresário, tal, não sei o quê, que não, óbvio, não é o caso do Cleiton. É, e às vezes, assim, cara, tem até empresário que acaba ficando puto comigo porque eu não assino contrato com ninguém. Porque, cara, tipo, a gente não tá vendendo um produto, a gente tá com um atleta, um ser humano, que antes de ser um profissional, ele é um ser humano atrás de um sonho. Então você imagina você obrigar uma pessoa a ficar com você, sendo que ela não tá feliz, não tá contente só por causa de um contrato. Você vai acabar com a carreira dessa pessoa, você vai acabar com a felicidade dessa pessoa. E um atleta que não tá feliz nunca vai render. Exato, era isso que eu ia falar. É tão importante o bem-estar do cara que os caras nem entendem, né, cara? Então é muito complicado essas coisas, cara. Agora, pô, sei lá, se tem um empresário que trabalha pra caramba, fez pra caramba, sabe, conseguiu mostrar tudo isso, pô, aí beleza, o cara conversa com o atleta, faz um acordo. Agora, cara, tem pessoas que nunca fizeram absolutamente nada e aí amarram o atleta antes dele sair de suas casas pra garantir ele pro resto da vida pra se um dia acontecer alguma coisa. Isso é um absurdo. Rola um pouco daquela mentalidade de... Isso é um negócio, é um canibalismo absurdo que a gente vê muito no futebol no Brasil, principalmente, né? Tá rolando muito disso no MMA agora, Jorge? Tá, cara. De eles assediar o moleque mais novo e tentar amarrar já de... Total, eu até brinco, é a futebolização do MMA, né? Eu acho que... Cara, eles... Ixi, eu sei de cada caso. O meu próprio atleta, o Rolando. O Rolando, ele chegou até o Brasil porque, na verdade, ele chegou lá porque ele tinha assinado com a UFC e estreia no Uruguai. Aí, treinando, treinando, eu falei mas com quem você vai lutar? Não sei ainda. Aí eu falei mas você já assinou? Não, não, não. Eu vou assinar logo mais. E aí não ia, não ia, não ia, não ia, não ia, não ia. Em cima da hora eu falei Rolando, desculpa, mas é mentira. Você nunca assinou com a UFC. Não, eu assinei. Eu falei, cadê, cara? Não, é porque nunca chegou. Bom, enfim. O cara era promissor, era um talento no Peru. Um empresário X, que eu não preciso citar nomes, super conhecido. Falou, olha, assina comigo que eu vou te pôr no UFC Uruguai. Tá tudo ok. Você vai assinar, contato na mão. Ele foi, assinou com o cara, ficou preso ao cara, era tudo mentira. O cara ia tentar pôr ele no Saruai. E aí garantiu o Rolando com ele. A sorte foi que nós conseguimos interromper o contrato, tirar ele do contrato. Hoje, graças a Deus, ele tá no UFC. Caramba. Então, assim, igual esse caso, existe vários, 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 vários. Teve um caso também, não preciso falar de quem, que você me contou, você pagou pra liberar o moleque. Mesma coisa, o atleta nosso não tava feliz, ele veio de outro lugar, tinha contato com outra pessoa, não tava feliz, não tava feliz. E pediu pra mim, falou, pô, Lima, eu não quero, eu não quero, eu não quero, esse cara não trabalha, pô, tem um monte de coisa que a gente não faz, que eu não gosto, não tô satisfeito, não tô feliz. Aí, pô, a gente foi, negociou, acabou pagando, e aí meu atleta ficou livre. É muito louco, né? Você tá vendo? Não é que eu falei, tá bom, vamos ficar livre, você assina comigo. Ele ficou livre, fazendo a vida dele, o que ele bem entendeu, sou empresário dele. Mas ele tá livre. E o dia que ele, pô, daqui um ano, fala, puta Lima, eu não quero mais, eu vou falar, tá bom, tchau, obrigado. Vivemos bons momentos. Se acabou o amor, acabou a união, tem que ficar de um lado, cara. Perfeito, não dá, né, cara? Não dá nem de um lado nem de outro, né? Porque eu entendo que existe um profissionalismo, é lógico que eu entendo, é uma profissão. Só que ao mesmo tempo, as pessoas têm que entender que do outro lado ali são seres humanos. De ambos os lados são seres humanos. É, mas tem que existir caráter também, porque tem muito cara mau caráter. Não adianta um pensar em dinheiro e o outro pensar, sabe? Tipo, não é só dinheiro a parada. Mas tem muito cara mau caráter também, que vai te usar de ponte, vai chegar lá e vai falar, ó, agora eu tô... Por isso que é bom achar o meu termo. Mas é que agora você tá do outro lado da moeda. Porque você é o cara que todo mundo quer estar lá, porque tem o Charles e tal. Exato. Mas quando você não era, você era o cara que ia botar o cara lá, a hora que chega o cara lá, ele pula pro Diego, que é o cara que tá com o cara do momento. Isso daí tem muito também. Não dá pra passar pano e... Eu acho que tem que achar o meu termo. Com certeza. Exatamente, exatamente. Eu acho que é o seguinte, é o que você tá falando, 100%, mas é muito... da noção dos dois, do caráter dos dois, entendeu? Você não vai prejudicar o cara e o cara tem que ter um bom caráter e não prejudicar você também. E esses casos que eu falei, na verdade, às vezes a pessoa tá ouvindo e fala, puta, tá falando de mim. Não tô falando de um, dois, três casos, são vários. Sim, exatamente. São 45 atletas, 90% é de outros estados e outros países. E desses 90%, eu acho que 50% tem problemas. É muito louco isso. Essa é a real. Tanto é que hoje eu tenho assessoria jurídica, eu tenho um advogado, pra cuidar de todos os atletas em relação a isso. Você teve que se subir de nível também ali. Cara, na verdade, eu acho que... Cresceu demais? O MMA evoluiu demais. Nós mesmos, crescemos muitos, muito dentro da nossa equipe. Então, eu tive que acompanhar de uma maneira que eu quero tentar fazer a diferença. Eu quero tentar fazer a parada, sabe, evoluir junto e ao mesmo tempo dar o que esses meninos merecem. Não só eles, nós, eu também, todos nós juntos. Então hoje, tipo, não é simplesmente dentro do tatame. Antes de ele ser um grande campeão, eu tenho que ser um grande ser humano. Exatamente. Eu montei uma sala de aula dentro do nosso entrenamento, para eles estudarem o que? Educação financeira. Porque é muito fácil. Ah, pô, legal, eu tô no UFC. Às vezes o moleque nunca ganhou um real. Depende do nada, ele ganha 15 mil dólares. Ele ganhou um bônus na primeira luta, ele já ganhou 70 mil dólares. É. Cara, sem brincadeira, ele gasta em seis meses. O pessoal acha que é mentira, mas gasta. Porque não tá acostumado a sair comprando presente, a sair comprando casa, carro, moto. Pumba, acabou. E não é comprar, é sustentar, é manter. Então é isso que... Então eu coloquei educação financeira, coloquei inglês, para os meninos aprenderem inglês. Eu vi o Charles, o cara falando, arranhando um pouquinho de inglês, foi legal. Daqui a pouco, a gente até brinca com o Fabiano. Daqui a pouco, o Fabiano vai tamar lá com a gente. Mas brincadeiras, a parte de Fabiano, cara, porra, que tradutor. Porra, nota mil, né, cara? Porra. Nota mil, né? É lógico, como pessoal, eu tenho que falar, um cara 100% e, pô, que trampo que ele faz. O cara traduz tudo, tudo, tudo. Porque eu lembro até hoje, cara, uma vez o Felipe Sertanejo, né, ele tinha perdido o avô, aí ele fez uma luta no UFC, é... Pô, graças a Deus ele ganhou, e aí ele agradeceu, tal, contou, né, que tinha perdido o avô faz pouco tempo, tal, tal, tal. Cara, tradutor falou outra coisa, nem citou. Só falou, tô muito feliz de estar aqui, obrigado, não sei o quê, quero um aplauso, tipo, o cara inventou um negócio que não teve nada, eu falei, cara, não é possível uma coisa dessa, cara. Caramba. Sabe, pô, depois da vitória ali, é um momento que é importante a pessoa traduzir o que o Sertanejo tá falando. Exatamente, exatamente. Eu gosto que ele dá a entonação do cara. Ele é meio dublado, ele é meio dublado, exatamente, perfeito. Cara, lá em Abu Dhabi, na press conference, o Slam falou alguma coisa, aí o Fabiano traduziu, o Charles respondeu e o Fabiano tava falando a resposta do Charles. Enquanto o Fabiano tava falando a resposta do Charles, o Slam foi interromper pra falar por cima. O Fabiano levantou a voz, ele não deixou, ele interromper. Eu falei, caralho, cara, ali todo mundo falou. É como se fosse o Charles falando, o Charles não ia deixar ele interromper, entendeu? É muito louco, cara, é muito louco, é a parada, ele não é o tradutor, ele é um dublador profissional, é muito irado isso. É muito irado. É fera mesmo. Ó, já que a gente entrou no assunto, a gente tava até falando outra coisa, mas agora eu não lembro. Vamos falar do Charles. Let's go. Quantas vezes, é difícil pra gente falar do Charles, porque eu tenho até zero, zero parcialidade, imparcialidade aqui, né? Quantas vezes a gente vai ter que chocar o mundo, digamos? Cara, o Charles realmente é... Que luta, né, cara? A gente, lógico, a gente tava nervoso ali, tava ansioso, né? Por mais que a gente tivesse ali a certeza da vitória, eu digo a certeza da vitória, porque pelo talento que ele tem, pelo quanto ele treinou, pela estratégia que nós tínhamos feito, da mesma maneira que eu tenho certeza, do outro lado também, eles tinham certeza da vitória deles, né? Ninguém vai pra uma luta... Cara, era isso que eu ia falar, todo lutador vai pra uma luta com a certeza da vitória, né? Você pega a luta ali, é pra muita porrada, é pra ganhar. Inclusive, você babaca que critica quando o cara fala, não, eu vou lá, eu vou ganhar, não sei o que, você quer que o cara fale o quê? Cara, tem gente que fala, é, para de falar que vocês vão ganhar, porra, não, caralho. Eu vou falar, não, a gente tá indo perder essa. tô, porra, espero que eu seja não cauteado no primeiro round. É, 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 ele tava muito feliz pelaquela luta, ele tava muito, com muita vontade de, sabe, de, de dar mais um passo ali, de provar que, infelizmente, na última luta dele não tinha sido ele, ele não tava num bom dia, e eu acho que foi da melhor maneira possível, né? Exatamente. Porque o Darius é um cara duríssimo. Perigosíssimo. Então, assim, muita gente depois disso até falou, nossa, mas passou por cima de uma maneira que, pô, esse cara não merece nem estar lá. Não, o Darius merece muito estar lá. E o Darius falou que naquele dia que ele não tava no dia dele, era ele, né? Pô, o que acontece? Sim. Acontece. Agora, o Darius, pô, oito vitórias seguidas, um cara duríssimo, um cara bom em pé, bom no chão, bom na grade, porque, assim, todos lutadores, tem muitos corrigões, porra, o Gate, o Gate, o Gate a gente sabe que tem aquele chute na ponta ilha fortíssimo, que tem aquele coração absurdo, o Xander tem aquela explosão, e aquele West muito bom, o Poli é muito bom no boxe, o Darius, ele é completo. O Darius é bom no chão, é do em pé, é bom na grade, você entendeu? Tem gás, as lutas dele vão, 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 vão. Então, o Darius... E troca porrada, e vai pra guerra, né, cara? Ele é isso. Indiferente do que muitos pensam, ele aguenta a porrada, a prova de isso, aquela luta que ele tava sendo nocauteado e nocauteou. Assiste aquela luta aí com o Diego Ferreira, que é o brasileiro. Exatamente. Que o Diego tava vindo de seis vitórias seguidas também, alguma coisa assim. Então, ele é muito duro, o Darius. É que graças a Deus, o Xander, porra, a cena dele brilhou ali, tava super bem, foi, meteu uma porrada. Agora, até a educação do Darius. Então, foi o único adversário, que assim como o Xander sempre faz, veio, cumprimentou todos nós. Então, cara, o Darius é um cara, tiro o meu chapéu pra ele, e respeito muito ele. Com a relação das academias, assim, só pelo Rafael Cordeiro, em chutebox e tal, é estranho, dá uma dorzinha no coração, como é que, rola isso ainda, ou já são gerações e empresas, principalmente, completamente diferentes, né? Cara, exatamente, acho que é o dos dois. Porque a chutebox Diego Lima é chutebox, chutebox, mas não é a chutebox de Curitiba, é uma outra chutebox, certo? Não, na verdade, assim, a chutebox é uma só. É o que a gente sempre fala, né? Onde a nossa estrela estiver brilhando, todos nós estamos brilhando juntos. Então, assim, a chutebox, o Edmar, ele não vem de franquias, né? O nosso grão-mestre, ele estruturou a nossa escola de uma maneira, forjou a gente nós de uma maneira que, assim, é um direito adquirido. Eu abri a chutebox depois do momento que eu me tornei um preto, depois do momento, sabe, que eu comecei a dar aula para a escola, que eu conquistei o meu respeito lá dentro, que eu fiquei muito dentro, tempo dentro da escola, trabalhando, né? Eu não fui lá e falei, ah, vamos comprar uma franquia, na verdade não. Eu trabalhei e conquistei, né? E o que eu acho muito legal, né? Que é o quê? Para a gente não perder a nossa essência. Exatamente. O mestrão, ele visa a qualidade, não a quantidade. Ele visa a essência da nossa família, né? Então, pô, e o mestre Rafa não tem o que falar. O treinador, assim, é aquela coisa. E isso também, você está chegando num ponto que você conquistou o seu espaço de uma forma tão bonita que hoje, eu até me atrevo a dizer que a referência é você, mas uns anos atrás você falava chutebox, vinha a cabeça, o mestre Rafa, o forte treinamento que ele fazia ali, o mestrão sempre fez uma base incrível na chutebox, né? Não é à toa que de lá saiu, pô, você entendeu? A chutebox, ela é eterna. Fale o que quiser, goste ou não goste, ela é eterna. Você entendeu? E isso foi graças a essa escola maravilhosa fundada pelo mestrão. E o Rafa, pô, fez o nome dele de uma maneira maravilhosa pelo maravilhoso trabalho que ele fez. Só que, na verdade, o tempo muda, os destinos, os destinos são diferentes, as coisas mudam. Hoje, pô, o Rafa fundou a Kines. Reconstruir uma outra marca forte pra caramba. Então, assim, a partir do momento que ele funda uma nova equipe, sendo o treinador bom que ele é, com certeza, é inevitável que se encontre um dia. Feio seria se encontrar. Exatamente. Porque, realmente, a chutebox é a chutebox, você entendeu? E a Kines, fundada por ele, com certeza, ia acontecer de nós nos encontrarmos no topo. Porque ele é um ótimo treinador, é um excelente head coach, um excelente líder. Então, é inevitável, né? Então, com certeza, hoje, pô, acabamos nos encontrando, o respeito prevalece sempre. Eu lembro, eu levei ele em casa, a gente gravou no estúdio lá e tal, e ele falou, e ele falou do carinho, do respeito e tal, não sei o que, meio que, tipo, escuta, mas é trabalho também, né? Exatamente, é trabalho. Então, assim, ali no momento, eu não fiquei pensando, na minha cabeça, eu não ficava olhando, pra ele pensando, nossa, vamos enfrentar um ex-chutebol, vamos enfrentar um chutebol. Não, na minha cabeça, eu falei, pô, estamos indo enfrentar um adversário duríssimo, sabe? Treinado pelo Mestre Rafa, que é um head coach de tirar o chapéu, pô, que hoje, pô, pertence a Kings, vamos lá e vamos fazer o nosso melhor. Sabe? Tipo, eu não quis, sabe, tentar carregar esse peso nas costas, Muito pelo contrário, o respeito prevalece, dá pra controlar, porque eu sempre, eu adoro falar de, do lado mental e tal, porque, eu acho que é uma coisa que você consegue trabalhar, mas não controlar. Sim. Porque chega na hora ali, caralho, era o que, a gente falava muito disso no, na primeira luta do Poitain com a Adesanya, eu tava com o Poitain, e eu falei, cara, ó, a gente pode falar o que a gente quiser, o Adesanya pode falar o que ele quiser, não tem treinamento que vai fazer ele evitar, de a hora que, sair o Bruce Bumper ali, e ele olhar do outro lado do cage e ver você, não tem jeito dele não falar, esse cara já me nocauteou duas vezes. Sim, sim, com certeza. Entendeu? Não tem. Aí vem o trabalho mental, ele vai deixar isso influenciar ou não, né? Com certeza. E é, e como que controla? Você vai usar isso negativamente ou positivamente? Aham, e como é que controla no coach? Essa parada e não passar, porque eu acho que até pro Charles, em modo de comparação, a ligação é muito mais forte sua, né? Ali naquele caso, com a história, com o Xbox, com o... Sim, sim. Entendeu? Então é... Como é que você não deixa isso vazar? Atrapalhar, né? Tipo, a tua emoção não atrapalhar o... o Charles, por exemplo. Então, eu acho que é difícil te explicar isso exatamente, mas eu acho que é realmente tentando não focar nisso. É tentando focar no que ali no momento era o mais importante, que é o quê? É fazer o que a gente treinou, né? Então acho que o nosso objetivo, o nosso foco era exatamente esse. Era concentrar 100% ali no nosso oponente, no nosso adversário, e no momento que a gente tava passando, no momento que a gente tava vivendo, que era buscar aquela vitória. Ó, Diagão, finalmente eu vou te dar um café, tô enrolando, Diagão. Pô, eu saí porque era o café, pô. Hey, uh... I'll have a Trenta Ice Coffee. Trenta Ice Coffee. Extra cream, no sugar. Extra cream, no sugar. O que que você quer? Eu ia pedir um café gelado desse tamanho, assim. É, não. Eu vou cuidar com leite, cara, de manhã, pra não ficar só o café. Quente ou gelado? Não, pode ser gelado mesmo. Ah, não, o meu tem creme. Ah, mas é... Você quer... É, é, é... Então pode ser. Pode ser? Pode ser. Você vai de açúcar? Pode ser, a Jason pediu pra... Com açúcar ou sem? Sem. Sem. Então, faça dois. Dois? Sim, extra cream, no sugar. Great. É um cafezinho com leite, mano. Tá ótimo. Você gosta de cafezinho lá? Gosto. O que que é isso? Não, não, não. Tudo bem. Qual é o seu nome? Rafael. Rafael. Você vai fazer uma pagação e tudo isso na janela? Oh, ok. Vocês estão prontos de ir, ok? Obrigado. Obrigado, boa tarde. É... E eu acho muito louco isso, Diego, de... Você... Muita gente fala... Eu vou começar a falar... Eu queria... Sabe o que eu queria fazer um dia? Ah, eu já pedi, mano. Sabe o que eu queria fazer um dia? Sentar com você... Aliás, a gente vai fazer isso no Brasil. Eu vou separar 10, 15 comentários técnicos que eu recebo, às vezes, no Instagram ou no YouTube. Nada de xingamento. Você já viu os caras fazendo isso aqui? Fulano responde os comentários. Eu vou pegar os coaches do YouTube. Tá cheio de técnico lá. Entendeu? Falei, não... É... O Charles... Aquela base esquerda, aquela mão direita, aquilo que tá cheio de analista. E aí a gente... Todo dia, cara. A gente lê... Não vai ter... Não vai ter... Se você ofender, você não vai estar lá na brincadeira. Mas a gente lê e você explica. É, lógico. Porque aí vem os caras assim... É... O Charles tá fazendo o que ele quer. O Charles não tem mais coach. O Charles tem um grupo de amigo que... Que tá todo mundo no oba-oba ali e ninguém manda ele fazer nada. É que é engraçado que o pessoal, na verdade, vamos supor, o Charles tá no mês da luta. Aí se ele posta uma foto na praia, os caras já... Nossa, tá na praia. Os caras acham que o cara tem que ficar 24 horas abarrado no tatão. Tipo, cara, é ridículo. Os caras acham que, sabe? Tipo, aí que você acaba com o lutador. Os caras, tipo... Tem uns comentários que é tão absurdo. É que nesse comentário que a gente comentou no comecinho. Pare de falar que vocês vão ganhar. Pô, vamos lutar, vamos falar. A gente tá indo lá, perder e já volta. Exato. Então as coisas que a gente fala mesmo... Tem jeitos de falar e tudo, mas... É, pessoal realmente muito ignorante. É, exato. Eu concordo 100%. Eu concordo 100%. Essa parada de... Porque... Nada mais... Olha lá. Ah, é bom, pô. Qual foi o total? Oh, 10? Sim. Eu estava... Eu pago no app. Onde minha carteira falando isso? Acho que eu não peguei. Tá vendo? Nem peguei minha carteira. Não, não precisa... O mínimo que eu tenho que fazer é pagar o café. Eu pus a boca aqui e falei, onde é minha carteira? Muito obrigada. Obrigada. Deixa eu tirar esses microfone daqui. Você quer a canudinha? Não, não. Tá ótimo. Gostoso isso aí? Gostoso. Café com leite, né? Café com leite, gelado. Café de americano. Aí eu fui... Quando eu estava gravando com o Poatã, paramos na Starbucks, pegamos, pedi o meu café. E aí a gente já estava falando de adesânia e... A gente já estava falando de adesânia, já estava com a cara amarrada e tal. Aí todo mundo fica de bravo, né? Aí eu peço o meu café. Fala, você quer o seu? Ele fala, eu quero um frappuccino com caramelo e chantilly. E os caras... Todo mundo falando. Como assim? O cara bravo desce tomando caramelo e chantilly. Fez um pedido de Nutella. Fez um pedido de Laís. Ai, caramba. Como que fica essa relação de amizade, de companheirismo e de coach, de tipo... Cara, a amizade já virou uma parada inevitável. Tipo, não tem jeito. E com a amizade, um dia o cara está mais nervoso, um dia o cara está mais alegre, vai tomar no cu e vai você... Não estou dizendo que rola, estou dizendo que pode. Pode rolar. Porque quanto mais intimidade você tem... Mais liberdade. Mais liberdade. E você tende a descontar os seus momentos ruins na pessoa que você gosta mais. Com certeza. Porque você não vai fazer com estranho. Não é porque você é cuzão, é porque tipo... Ah, eu vou mandar o Diego a merda, porque se eu mandar o fulano, o fulano não fala mais comigo. O Diego é meu parça. Então a gente inconscientemente acaba descontando nos amigos. Como que você separa essa parada? Tipo, Charles, agora parou, vamos aqui, vamos ali. É hora de bater peso, é hora de treinar. Hoje a gente vai treinar isso, quem escolhe sou eu. Como é que funciona? Cara, eu acho que sinceramente, cara, hoje eu me sinto privilegiado. Eu acho que hoje a gente está vivendo o nosso sucesso. Não que a gente não quer mais. Lógico que a gente quer muito mais que isso. Só que a gente está precisando de sucesso. Eu estaria sendo hipócrita de falar assim, não, olha, a gente está ruim. Você entendeu? Então, e eu acho que esse é o segredo. É justamente a amizade que nós temos. Eu acho que muita gente, aquele lance que a gente falou de futebolizar, muita gente futebolizou. Então, por exemplo, a partir do momento que você faz, que nem aqui nos Estados Unidos, tem muito. Um lutador vai e ele contrata um treinador, o treinador, o treinador e o treinador e contratam um espaço para treinar. Todo mundo está treinando essa pessoa, não visando na vitória dele. Mas estão falando, não, espera aí, esse cara tem que ganhar, porque se ele ganhar ele me contrata de novo. Se ele não ganhar ele vai procurar um treinador novo. Muita gente aqui nos Estados Unidos, em alguns lugares, eles trocam de treinador que nem eu troco de cueca. Eles contratam, então assim, você... E é o que eu sempre falo, o mais importante que a guerra é quem está do seu lado durante ela. Então é muito importante você ter confiança na pessoa que está do seu lado, você ter amizade na pessoa que está do seu lado. Eu acho que no MMA o profissionalismo ultrapassou um pouco em alguns lugares em relação à amizade. Eu acho muito importante você confiar em quem está do seu lado. Você saber que essa pessoa quer a sua vitória por você, você entendeu? E não pelo dinheiro que você pode trazer para ela. E não para você ser recontratado novamente no próximo campo. Então eu acho que foi nisso que a gente se destacou, foi nisso que a nossa equipe está se destacando bastante. Porque nós temos um vínculo de amizade muito grande. A gente fora do tatame, a gente é muito mais junto do que... Até no tatame, às vezes. Porque a gente sai do tatame e sai junto brincando e não fala de luta e brinca e vai para a praia e dá rolê. E passamos no novo todo mundo na casa do Charles dando risada e zoando. Então a nossa vida de amizade é muito grande. E todos eles e eu, a gente sabe separar isso. Então eles brincam comigo, eles me zoam. Outro dia eu fui sentar, eles puxaram a cadeira. Então às vezes o cara fala, nossa, ele está fazendo isso com o mestre. Não, cara, eu sou amigo deles, a gente está brincando. Agora no trabalho eles me respeitam como treinador, como head coach, como empresário. E eles me respeitarem como empresário, treinador, head coach, não quer dizer que eles não podem discutir comigo. Muito pelo contrário, eu peço que eles discutam comigo. Porque eu não sou o dono da verdade. Você entendeu? Mas existe um respeito da minha parte discordando deles e um respeito da parte deles discordando de mim. E eu tento entender eles ao máximo possível da mesma maneira que eles tentam me entender. Você entendeu? Então eu acho que esse é o segredo. A gente realmente está uma amizade muito grande, a gente brinca como amigos de verdade. A gente se zoa como amigos. Tanto é que muita gente já viu a gente se zoando, o pessoal fica, nossa, sabe? Tipo, a gente é, antes de uma olhada, em primeiro lugar a gente é amigo. Depois vem o nosso profissionalismo. Você entendeu? Então eu acho que esse realmente é o segredo mesmo, cara. E não é porque a gente, vamos tentar fazer isso. É natural. Fica aquela parada de família. Eu já tinha defendido no passado, eu já tinha defendido muito essa parada de o cara ir fazer wrestling em um lugar, ir fazer não sei o que em outro, ou tipo, pular de um camp pra outro e tal. Mas eu tinha na cabeça que todo lugar que o cara estava fazendo isso era como se fosse uma, sei lá, uma American Top Team. Sim. Que é um lugar, vamos dizer assim, um camp de aluguel de luxo. Sim. E que lá não tem esse problema do cara, tipo, ah, eu não vou fazer isso porque ele vai me mandar embora. Tipo, num lugar daquele tamanho, se o cara não voltar, não voltou. Mas aquilo é 1%, né? Eu sei que, você até me conhece bem errado, até alguém da TT não tá falando pra ninguém ficar charme comigo. Lógico. Mas ali, eu vejo que assim, lógico, é uma equipe. Mas antes de ser uma equipe, é o que você falou, ele é muito mais um sem treinamento ali. É. Pô, quantas vezes o pessoal da TT não se enfrentaram? Não, sem por... Entendeu? Então, cara, agora, por exemplo, eu não sei nem se da TT, mas achando a TT do PPL, não foi isso? Ontem teve o Natan e o Raul, o Natan saiu chorando depois da luta. Pô, como pode, cara, você entendeu? É a parada, é uma parada diferente, entendeu? É um business. Ali é 100% business. Exatamente, cara, exatamente. Tem muita qualidade, tem muito cara bom, tem o Parrumpa, eu amo o Parrumpa. Mas é um business, é um business, lógico. É um business. O Parrumpa tem a ligação dele com o atleta ali e tal. Cara, cada um tem um objetivo. O objetivo deles é ser o business, é o business. Exatamente. Entendeu? Se o meu objetivo fosse simplesmente business, eu teria contato com os meus atletas. É, é. Então, sabe, o meu objetivo é diferente. É um negócio completamente diferente. Por isso que eu respeito completamente o objetivo deles. É isso aí, é isso aí. E eu gosto muito do jeito que você faz, porque você vê, é uma alegria diferente, né, cara? É uma parada diferente. É uma... Não dá pra explicar. É um negócio de família mesmo, assim, de amizade, entendeu? Só que não dá pra misturar, né? Porque dessa parada que a gente tava falando de todo mundo brincar e tal, não sei o quê, tem que saber a hora de trabalhar, tem que saber a hora de brincar e tem que não sei o quê. E você tem que saber separar, acho que é mais do que o moleque, inclusive, não é? E as artes marciais, cara, ela tem essa filosofia. A arte marcial é uma parada onde o respeito tem que prevalecer sempre, a união. Então, assim, cara, eu acho que se perdeu muito a essência. O MMA fez com que as artes marciais em si perdessem muito a sua essência. Então, eu tento preservar o máximo possível o que eu acredito ser certo. Você entendeu? Que é essa essência. Isso é uma coisa que eu jamais quero perder. Que é uma coisa que vem muito da chutebox. Da, sabe, a união da chutebox, a força da chutebox. Sabe, aquele... Mas, sabe, quando você fala chutebox, eu falo igual ao pessoal do Curitiba. Chutebox. Mas é... É, cara, é uma... Sabe, a chutebox é uma coisa que realmente... É, é minha vida, cara. Eu falo que é foda, cara. Eu acho que é uma equipe, é uma família que a gente é muito unido. É muito legal ver isso. É muito legal. E é legal ver a... Acho que a felicidade da galera toda de ter o Charles em volta hoje, assim. Ele irradia alegria, confiança. Pô, mudou de patamar tudo ali, né, cara? Não, e assim... Fala do efeito Charles. Pra tudo, assim, tipo... Pra treino, pra... Com certeza. Pra nova gente, pra business, pra grana, pra patrocínio. É um... Cara, não tenho o que falar. O Charles, ele... Ele... Ele abre portas. Então, assim, é isso. Ele sabe. Eu sei. Todo mundo sabe disso. Sabe? Então, o Charles, ele quebra paradigmas. O Charles, ele... Ele realmente é um cara diferenciado. Que eu acho que ele tá conseguindo, graças a Deus, mostrar a essência da parada. Quando que isso aconteceu, Digão? Porque, porra... Eu acho que depois... Eu acho que, assim, não foi numa data em específico, numa luta em específico. Eu acho que, assim, o Charles é um cara muito humilde. E eu não tô falando humilde de... Sabe? 90% dos atletas do UFC hoje, grande parte do Brasil, são humildes. Obíduos que dividem uma periferia. Eu tô falando de caráter, de ser humano. O Charles é um cara que... É que nem o Maestrão fala, né? Quanto... Nós somos que nem os pinheiros. Quanto mais alto, mais seus galhos se debruçam. Né? Então, é... E o Charles é isso. Caramba, como é que é isso? É... O Maestrão sempre fala que o importante é que nós somos que nem os pinheiros. Quanto mais alto nós formos, mais os seus galhos se debruçam, mais a gente tem respeito por todos. Cara, que legal. Né? Então, é... Cara, o Maestrão é um cara que... Meia hora de conversa com ele equivale, eu acho que a 10 anos de seminário. Jura? Meu Deus do céu. É... Cara, eu aprendo demais, não é à toa que ele fundou o que ele fundou, né? É, exato. Então, assim, o Maestrão é um cara que, pelo amor de Deus, eu adoro conversar com ele porque eu aprendo muito, muito. Né? Então, o... Bom, então, o Charles, ele... Ele é um cara que ele é muito bonzinho. Ele se preocupa muito com os outros, né? Sempre quando nós vamos fechar, às vezes, um patrocínio, por exemplo, ele sempre fala Lima, é... Vamos ver se a gente consegue alguma coisa que seja bom pra todos. Por quê? Porque ele sabe que pra ele ser campeão, não adianta ele estar treinando em alto nível e os outros não. Não adianta ele ter um material de primeiro e os outros não. Não adianta ele comer bem e os outros não. Então, ele tem uma preocupação muito grande com que todos tenham todos os recursos necessários. Né? Então, o Charles se preocupa muito com todos. Ele não consegue que ele tá bem e aí do lado dele uma pessoa não tá bem. Ele não consegue que ele tá lá vestido do lado de um cara que tá com uma roupa rasgada. Você pode ver. Na nossa equipe, cara, não falta nada pra ninguém. Agora, o que acontece? Tudo é merecimento. É que nem convênio médico. Nossa equipe tem convênio médico? Tem. Aí você fala, nossa, 45 convênios médicos? Eu falo, não. Ah, mas por que eu falo no tempo? Porque faltou. Perdeu. Então, a gente tem o nosso acento, entendeu? Então, não é fácil assim, mas tudo é conquistado. E o Charles é um cara que tudo que ele conquista, ele quer trazer pra galera. Tudo que ele conquista, ele quer trazer pro time. Você entendeu? Então, ele é muito preocupado com tudo. Então, eu acho que é isso. Ele ser verdadeiro que nem ele é, ele ter essa essência dele, eu acho que isso deixou ele grande como ele é. E foi rolando, porque eu vou me atrever a dizer que até aquela luta com o moleque que acabou de voltar pro UFC, com o Kevin Lee, ali não era o mesmo patamar ainda. Ele tava vindo de bastante vitória e tal, mas... Eu acho que foi o Ferguson. Jura? Eu acho que, porque assim, o Ferguson é muito duro. Por mais que, infelizmente, não esteja passando por uma boa fase. Sim. Não foi que o Charles pegou o Ferguson numa má fase. Não, não foi. O Charles pegou o Ferguson, porra. Ele tava espancando geral. Sim. Tanto é que fizeram uma montagem, todo mundo com a cara toda ferrada e o Charles limpo. Aham. Sabe, o Charles, cara, ele ganhou de uma maneira tão dominante o Ferguson, mas tão dominante, e por pontos. É. Você entendeu? Porque eu acho que ali o pessoal falou, o pessoal ali falou, cara, olha esse moleque. Você entendeu? Olha esse cara. Olha o que esse cara vai ser capaz de fazer. Depois o Ferguson foi o Chandler. O Chandler. É, a Liz. Tanto é que ele abriu a porta pro cinturão. É. Então, eu acho que, lógico, foi um todo. Não tem como a gente falar uma luta em específico, mas eu acho que o Ferguson foi aquela luta que o próprio UFC falou. Da maneira que ele passou pelo Ferguson, ele é o cara que a gente pode falar, vai lá, luta o cinturão. Entendi. Então, eu acho assim, eu acho que... A gente não dava pra negar mais. Exatamente. Caralho, eu lembro da campanha. Porra, eu lembro, eu trouxe o Sampierre no podcast e a gente tava... e antes do bastidor aqui, antes do podcast, eu falei pra ele, eu falei, cara, a gente tá numa batalha aqui pra conseguir uma... o Charles pra fazer, o Brasil precisa disso, tal, não sei que nem é a tua categoria, mas você pode dar uma opinião, falar alguma coisa? E aí eu pensei, eu não pedi pra ele falar bem, né? Não posso, mas eu falei, se ele falar mal, eu vou tirar. Mas sabe o que é engraçado? Porque às vezes você não conta o que o cara fala. De repente o cara fala assim, ah, eu acho que ele ainda não tá pronto, acho que ele não é isso, eu falei, bom, aí eu vou te chorar. Mas ele falou justamente o contrário. E antes o Ferguson tinham marcado o Charles e o Darius, lembra? Aham. Darius... Ah, eu lembro, eu lembro. O Darius ficou até sentido, falou que o Charles tava correndo dele. Não, na verdade, existiu um problema pessoal, o Charles acabou lutando por um problema prático. Nós avisamos o UFC, ele falou, olha, com certeza, não esquenta a cabeça. É isso. Então, e aí ele acabou lutando com o Ferguson. Sim, sim. Então você vê como é o destino, né, cara? Tipo, pra nós, no final das contas, foi muito legal ter lutado com o Ferguson. E depois nós acabamos lutando com o Darius, numa fase muito melhor do Darius. Vindo de oito vitórias seguidas. Pro Darius foi muito bom também, porque, cara, era uma luta que ele sabia que uma vitória o levaria ao cinturão. Então foi bom pra todo mundo. É verdade. Quer dar mais um outro quarteirão aí? É, eu vou. Não, pra gente encerrar. Eu quero falar do... Eu comecei com o Charles. Eu acordei pra fazer entrevista, agora eu falei, não, vamos dar mais um outro quarteirão. É, não. O copo tá bom, vambora. Vamos pra Disney o quê? Uma hora e meia? Vamos até a Disney. Cara, é, porra. É... Se... Lá em... A gente tava falando que o Charles quer agradar todo mundo. Eu falei já no podcast aqui, um milhão de vezes. que eu, eu acho que o Charles, ele administrou mal... É... Eu vou tentar falar de um jeito do... Eu quero que você entenda, assim, porque tá cheio de pitaqueira, eu não quero passar como mais um, entendeu? Mas eu acho que esse lado do Charles de querer agradar todo mundo, de querer estar presente, de querer falar... Cara, é... Vocês entenderam o negócio? É absurdo. Se eu pegar o telefone... Eu não sou amigo do Charles, mas ele nunca deixou de me atender, nunca deixou de fazer. Se eu pegar o telefone 3 horas da manhã e ligar pra ele e falar, Charles, cara, é... Tô precisando, não sei o quê. Você pode falar comigo 10 minutos? Você pode, não sei o quê? Ô, irmão, porra, ô, cara, tá meio tarde, não, mas pode 5 minutinhos? Tá bom, vamos fazer, então. O Charles é assim, cara. Sim. Entendeu? Então, eu acho que amplificou de um jeito que ele perdeu o controle de querer agradar todo mundo, porque ele conseguiu agradar todo mundo, entendeu? E é uma loucura, porque tem gente que não era do meio ou que não era presente, não sei o quê, mas que agora quer estar ali, quer falar e quer fazer e não sei o quê. E ele quer agradar, e ele quer fazer. Você acha que isso foi um problema pra aquela coisa na parada do desgaste mesmo, emocional, assim... Você disse quem? Dubai? É, pra luta... Cara, não, não, eu acho que isso não foi exatamente o problema. Mas foi um problema? Não, porque... Porque eu senti que depois daquela luta deu uma mudada de... Na verdade, deu uma mudada em alguma coisa, por quê? Porque a gente acabou montando um escritório, a gente acabou montando um escritório pra cuidar do Charles, mas não no empresariamento, na luta, e sim no extra. Sim. Redes sociais... Instagram e tal pra fazer isso. Eu vi que vocês até fizeram, conseguiram mudar o do Bronx com o S lá. Exatamente. É porque sempre foi assim? Porque sempre foi Bronx com o S, mas sempre colocaram sem S. É porque o Bronx é do bairro, né? É, então agora a gente... Até o UFC mesmo no... Eu vi, eu vi, eles mudaram. Então a gente mudou agora pra ser o que a gente sempre... Então assim, na verdade, não é que a gente vai deixar o Charles inacessível, não é isso. Mas é porque realmente o pessoal não entende, mas é muita coisa. É, não, exatamente. É disso que eu tô falando. Se por acaso o Charles for atender todo mundo, por exemplo, ele não vai nem dormir. E se deixar, ele faz. E se deixar, ele faz. Então, eles mesmos têm que entender que a gente agora fala, não, cara, hoje vai ter que ser três, a mãe vai ter que ser quatro, porque ele tem uma vida pessoal também, ele tem uma família, ele tem uma filha pra buscar no colégio, ele tem... Então a gente botamos um escritório pra tomar conta disso, você entende, não deixá-lo inacessível, não fala, não, quanto mais inacessível, maior ele vai... Não, não, nada disso. Mas justamente pra ele poder realmente, porque o pessoal não entende isso, antigamente... Tem que saber separar. Exato. E assim, antigamente, a gente era no shopping, conseguia andar, hoje a gente não consegue andar. Essa é a verdade. Antigamente era no shopping, umas quatro, cinco pessoas, tipo, olha o Charles, vamos tirar uma foto? Cara, hoje, pra você ter noção, a gente foi expulso do shopping de Abu Dhabi. Os seguranças expulsaram a gente, cataram a gente e falaram, desculpa, vocês não podem ficar no shopping. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tiveram que fazer um corredor de segurança pro Charles sair do shopping. Nossa. Você entendeu? Então, o UFC falou pra eles, o UFC falou, Lima, a gente nunca viu isso. Cara, o que estão fazendo com o Charles... Vocês têm que aprender a lidar com essa situação também. Então, assim, o próprio UFC falou, a gente não viu uma pessoa não conseguir sair de um shopping, tem que chamar um reforço de segurança pra sair de um shopping. Então, assim, nós hoje tivemos que aprender por causa disso. Exato. Você entendeu? Então, hoje, o Charles é um cara que, ele não consegue, hoje, na paz de alimentação do shopping, sentar e comer. Ele não consegue. Então, assim, ah, o cara não vai mais? A gente tenta ir, ele mete um bonézão, um óculos, mas quando descobrem, ferrou. Cara, que doideira. Ferrou. Então, não é que ele não quer, é lógico que ele quer. Só que ele também quer um dia pra sentar com a filha dele e conseguir almoçar. E isso o pessoal não entende. É. Você entendeu? Então, assim, aqui, Kenia, quando a gente chegou da última luta, o pessoal... O cara no Guarujá é tranquilo pra ele andar? Também não. Não ficou mais? O cara no calçadão, a gente demora... O cara no Guarujá é onde o cara é, a galera meio que dá uma protegida, assim, né? Cara, a gente demora uma hora pra andar 10 metros. Nossa. Você entendeu? Então, o que acontece? Kenia, agora na última luta, a gente chegou no hotel. Os seguranças falam, não, não, vamos fechar aqui, pra você ir esse corredo. O Charles falou, não, 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 não. Ó a galera, pra tirar foto comigo? Eu vou descer, não, esquenta a cabeça, eu vou descer isso aí. O Charles desceu sozinho e não conseguiu subir. A gente ficou um tempão na porta. Porque ele falou, não, irmão, eu vou tirar foto com todo mundo. Você entendeu? Ele falou, acabei de lutar, a galera veio aqui me ver. Cara, foda. Você entendeu? Então, ele falou pro segurança, não, relaxa, eu vou tirar foto. Aí ele tirou foto e a gente entrou. Você entendeu? Agora, pô, num shopping, às vezes a gente não pode ir realmente porque ele não vai conseguir. Você entendeu? Então, tem tudo isso. Que nem na própria, bom, no próprio aeroporto. Sabe? Tipo, todos os aeromãs chegavam pra mim e falavam, é, pô, a gente pode tirar foto com o Charles? Eu falei, claro, cara, vai lá. Ele tá dormindo agora. Eu falei, não, quando ele acordar, fala, Charles. Mas pode pedir? Eu falei, pode. Pô, a gente foi no fogo de chão outro dia, todos os garçons. Vocês se incomodam? Vocês estão almoçando? Eu falei, cara, faz o seguinte, à vontade. Aí um garçom falou, posso falar então quando você acabar? Pra vir todo mundo? Eu falei, com certeza. Você entendeu? Só deu bom senso, né? Aí o Charles falou, lógico, pô, assim que vocês quiserem. Você entendeu? Então, assim, e é legal pra cacete. Porra. O Charles falou, Lima, eu sempre sonhei por isso. Eu falei, então, cara, se depender de mim, eu vou fazer isso sempre. É... Me conta uma coisa. Se puder falar, não pode, mas... Já passou? Já ganhamos a luta depois? Tamo pra marcar? Ele tava machucado naquela luta? Cara, eu prefiro não tocar nesse assunto ainda. É, tá bom. Porque, assim, muitas coisas aconteceram e eu acho muito feio quando um lutador aceita uma luta, um lutador luta, não consegue um bom resultado e na primeira entrevista, ah, eu tava com isso, eu tava machucado. Mas eu tô perguntando justamente porque ele não fez isso. Eu acho que a partir do momento que você aceitou a luta, você sabe sua responsabilidade. Exatamente. Então, você não pode depois se preocupar numa lesão. Que nem, pô, teve uma vez... Já me desculpa, tá? Porque é brasileiro. Brasileiro, ô, tracinho, ô, enfim, é um lutador do Brasil, lutador, lutador do Brasil. Venceu. Cara, deu cinco minutos. A equipe já tava justificando. É, lutou porque tava assim, assim, assado. O médico até falou pra não lutar. Então, não luta, cara. Então, não luta. Você entendeu? É muito feio. Então, assim, muitas coisas aconteceram naquela luta, no particular, no profissional, você entendeu? Mas nada que a gente falasse, nossa, aconteceu, nós vamos perder, mas vamos lá. Não. Assumimos a responsabilidade, fomos lutar, não foi como nós queríamos, não estou falando de negociação, a negociação foi perfeita. Em relação, Charles SFC Charles, excelente, você entendeu? Mas ali, realmente, não foi o dia dele, então, assim, prefiro não entrar em detalhes, porque nós fomos, nós lutamos, não foi o nosso dia e, com certeza, a gente vai provar isso agora. E... Não sei se vai ser agora, né? Nós vamos provar isso. Acabou, já deixou aqui o Breaking News. Porque, na verdade, é a luta se fazer. É a luta se fazer, não. Não, não é a gente tá falando. O Dana White mesmo falou, exatamente. Mas vai sem mudar de novo, tá todo mundo arrepiado. O Charles ganhou de quatro, top cinco. O Charles foi o único que ganhou de todos os top cinco. Não existe. Eu falei, eu falei, ele só não ganhou dele ainda, dele mesmo. Mas, entendeu? Não existe. Então, não é que eu tô falando, não é que o Dana White tá falando. É uma coisa tão óbvia, que é até feio cogitar outra coisa. Não, não tem. Profissionalmente. Ah, Volkanovski, revanche. Não, não, não. Cara, Volkanovski não tem que cheirar aqui ainda, não. Não, a verdade acabou. Ele tá com a disputa de cinturão dele marcada, então tira ele da história. Eu digo mais, pra mim foi bom o Makchev ter ganhado o Volkanovski. Porque era mais um cara pra jogar no funil ali e ficar bagunçado. Porque você imagina, se o Volkanovski viesse ganho... Nossa, é. Aí o Volkanovski era cinturão. Aí era bem provável que o Slam fosse pra primeira. Aí o Charles talvez queira pra segunda. Ah, na verdade. E em bolatura, então ele veio, tentou sentar na janela, não deu certo, voltou pro vagão dele, acabou, morreu, passa a página. Sim. Você acha que essa luta do Dustin Porter com o Gage vai interferir nisso em alguma coisa ou... Profissionalmente falando, na minha opinião, eu não deveria. Não deveria. Não vejo. Aham. Eu acho que se o Charles não estivesse onde está, poderia interferir. Aí você falou perfeito. Eu falei, olha, se o Charles ganha do Dariush numa decisão, uma luta apertada... Pode ser, pode ser. E aí a luta do Porter com o Gage... Da mesma maneira que se o Dariush tivesse ganho, ele mereceria o... Mas já tinham falado pra ele que sim, apesar que o Dana White meio que chega pra lá na hora. Ela vai falar, ó, não tá garantido não, na véspera da luta. Agora, pô, sabe, o Charles... Ou se não, se o Charles tivesse passado pelo Puriê ou pelo Gage suado, mas com todo respeito, não desmerecido os dois, foi uma puta luta ali, sabe? Então, assim, não existe outra luta a se fazer. Agora, puta, vocês fariam outra luta? Até que quando eu comento isso, eu sou xingado nas redes sociais. Acredito, eu, eu tô falando do Charles, tá? Eu, eu... Seria um puta lutão o Charles e o McGregor no 77. Caralho, isso seria. Você entendeu? O Puriê não fez isso? O Puriê não abriu mão do cinturão momentaneamente, lutou com o McGregor e foi ver lutar com o cinturão com o Charles? Por que não fazer igual? Não tô falando que vai ser isso, tá? Mas não sei, cara. Mas eu acho maravilhoso. Ah, mas o que vocês querem é o cinturão. É lógico que é o cinturão. Porra, a gente quer ser campeão do mundo e recuperar o que é nosso. Você entendeu? Mas o mundo tinha com o McGregor antes, não dói, né, pô? E ela não tá falando só financeiramente. Ela acha que financeiramente vale muito. Eu acho que ia ser um recorde de pay-per-view. Eu acho também. Hoje não tem luta maior pra se fazer. Não existe luta maior. O Charles tá vendo um momento único. Você entendeu? O Charles, até nas redes sociais, você vê que ele é o quarto cara mais seguido. É. É McGregor, Adesanya, John Jones e Charles. Eu fiz esse post essa semana. O Charles, cara, na Fight Week o pessoal viu o tamanho que o Charles tá. Então na Fight Week, no ano passado, vocês vão ver esse ano. Exatamente. McGregor é 46, Adesanya é 8, John Jones é 7. É, mas ele saiu da bolha e da bolha, né? Olha, essa postagem faz com o tempo. Ah, até 15 dias. O Charles já tá com 6 milhões e 800. Já tá com 400 mil a mais. É, loucura. Você entendeu? Então eu acredito que tá com a pôr, ele passa o John Jones. Você entendeu? Então o que eu quero dizer? Cara, é uma luta venderia muito que eu perdi. Então a gente, além de falar financeiramente, cara, o McGregor, ele é o cara. A conduta dele na rua pode ser uma conduta bizarra? Pode. Não há provo. Mas o que o cara conquistou, meu amigo. Quem um dia ia falar que um lutador de MMA ia ser o cara mais bem pago do ano de 2021, 2021, 2022, não lembro. É, imagina. Ultrapassou o Fláudio Malweather, NFL, NBA. Todo mundo. Cara, é um absurdo. Messi, o cara ganhou mais que Messi, Neymar, que sonho... Porra. Lutador, né? O cara conseguiu uma coisa... O que ele fez pelo Sport, pelo UFC... Então não tem o que falar. É, os caras devem botar nele. E assim, eu tenho muito falastrão. Sonny, falastrão. Mas nunca honrou o que falou. Tá? Essa é a real. Que bom. O Sonny, nunca honrou o que falou. Falava, falava, falava. Ah, sim, 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 sim. O Kobe, fala, fala, fala e também nunca chegou no cinturão. O Magrego, não, cara. Ele falou, falou, falou e conquistou dois cinturões. Falou, fez e tem registro antes de acontecer do que ele ia fazer. Então fale o que eu quiser. O cara é bom, o cara é duro, o cara é perigoso. Ah, mas hoje qualquer um bate. Não, não bate. O cara é duro. Ele entra lá e bate no cara. O cara é bom, ele é preciso, você entendeu? O Kabib levou ele pra baixo ali mais de uma vez, ele se virou muito bem no chão, saiu, você entendeu? Então, assim, cara, o Magrego é um cara duro, é um cara perigoso, você entendeu? Se der certo, seria uma honra lutar com ele, pelo nome que ele tem no esporte, por tudo que ele fez no esporte, porque ele está entalado na gara dentro dos brasileiros. Eu acho que o brasileiro merece, sabe, merece meter a mão nele. Demais, né? Você entendeu? Então, eu acho que o Charles seria uma boa oportunidade pra nós podermos, sabe, ir lá pelos brasileiros, você entendeu? Então, assim, cara, é um cara que merece todo o respeito do mundo, independente da conduta dele fora do octógono. Ele já deu alguma pinta aqui, aceita? Pô, sinceramente, já. Já? Já. Ele já falou pro Charles, né? Me espera. Ah, legal. Quando o Charles marcou com o Makachev, ele falou, não luta, me espera. Você entendeu? Então, assim, cara, é uma luta que... E te digo mais, o McGregor não dá ponto sem nó. O Charles ganhou do Darius. Ele sabe, o Charles é o maior nome do UFC que ele possa... Ele não vai conseguir fazer uma luta com o John Jones, por exemplo. Não, não. Então, tipo, pra ele, o Charles é o maior nome que ele consegue. E assim, eu não tô desmerecendo o Chandler também. Mas não tem... Ah, mas não tá nem no mesmo... Você não compara um pay-per-view de... Não, desculpa. Você não consegue comparar um pay-per-view de Chandler com um pay-per-view de Charles com o McGregor. Tá super água com açúcar o Ultimate Fire. E assim... E eu tô confiante que eles vão pegar... Tá quatro vitórias seguidas pro time do Chandler agora. Como é editado... Vou jogar uma vitória do McGregor. Escreve o que eu tô falando. O McGregor ganha a próxima, ganha a próxima, ganha a próxima... Pra dar a emoção. Porque, cara, se ele ganhar mais uma, acabou. Porque já tá... São dez lutas. Eu nem assisti isso aí. São dez lutas. Ele já ganhou as primeiras quatro. Eu nem assisti. Então, é um show de entretenimento. E o McGregor, ele é um dos caras mais inteligentes que tem no meio. Se não, eu não tava onde ele tá. Até as polêmicas dele, tem lutas que ele força a barra justamente porque, às vezes, polêmica positiva ou negativa, você tá na mídia. É, exatamente. Então, o que acontece? Cara, assim que o Charles Gaudariusz, pô, ele foi e vazou que não quer o Taku Chandler. É lógico que é de propósito. Era pra todo mundo já falar, é o Charles, é o Charles. O cara não é bobo. Ele quer o Taku Chandler. É. Ele sabe que vai vender mais. Ele sabe que ele vai ganhar mais dinheiro. Exatamente. E, no final das contas, não é porque o Charles é mais legal. Não, né? É porque vai vender pra caralho. Exatamente. Então, na verdade, por que ele esperou o Charles ganhar da maneira que ganhou, pra ir lá e dar um comentário que, ah, não sei se eu quero o Taku Chandler. Mas já pra todo mundo falar, puta, não quero, tá, então quem vai ser? O cara fez tudo premeditado. Ah. Você entendeu? E é verdade, é real. Então, assim, não sei. A minha mulher lá comia o cachorro. O quê? Ah, você trouxe até o cachorro pra cá? Trouxe tudo. Mas pode ficar no hotel? Pode. Que da hora, cara. Então, acho que é tudo premeditado, cara. Então, assim, não sei qual vai ser o futuro. Acredito eu que agora, daqui de Jacksonville, a gente tá indo pra Las Vegas, o Charles tá indo lá me encontrar, porque dia 1º de julho vai ser a luta do Elvis. Ele falou que ele vai treinar, ele falou pro Zuckerberg ir lá pra Las Vegas treinar com ele, vai ser demais. Vamos ver se vai, ia ser legal. Pô, ia ser legal pra caralho. Aí a gente vai pro core do Elvis, né? O Charles vai estar comigo. E aí depois vai ter a Fight Week, que o Charles é o convidado. E aí, se Deus quiser, vamos ver se a gente sai de lá com alguma luta marcada, né? Vamos ver se a gente conta o pessoal lá, já negocia alguma coisa, né? Então, vamos ver. Mas eu acho que... Não conta se marcar no privado ali, eu juro que eu não conto a mim. Vamos embora, vamos embora. Mas eu acho o cenário perfeito, tá? Eu acho também. Eu acho o cenário perfeito, que já é difícil pelo fato do McGregor não ter estado na alçada. Mas você imagina que o cenário é perfeito, que o Makachev já deixou claro que não quero estar com o Charles, tá? Porque sabe que vai engrossar. É. Tá? Então, assim, eu tô desmerecendo o Makachev. Mas se eles oferecerem de novo a Abu Dhabi... Eu preciso pensar, conversar com o Charles. Eu não posso te dar uma... A Abu Dhabi, não. Cara, esse... O leão, não, 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 não. Concordo que tem muita coisa em volta, mas fechou a porta do octógrafo em qualquer lugar. É, eu concordo, eu concordo. Então, assim, muita gente... Não, a Abu Dhabi... Cara, lógico, no Brasil é muito melhor. Las Vegas, pra mim, é perfeito. Melhor... Se eu pudesse escolher, eu só lutaria em Las Vegas. Você sentiu torcida pro Islã lá em Abu Dhabi? Porque o cara não é de lá, o cara é da Rússia, porra. Se eu te falar que eu... Se eu te falar que eu nem lembro, cara. Vou lutar na Itália. Se eu te falar que eu nem lembro, cara, se eu tava torcendo pra ele. Ah, não luto na Itália porque ele é católico. Caralho, não tem... Você entendeu? É a parada de religião. Mas eu vou te falar de uma parada que me emocionou. E emocionou o Charles. Canadá. Nossa. Cara, quando a gente... Sensacional, né? Quando a cortina abriu, eu fico até arrepiado, cara. A gente tava no Brasil. Caralho, cara. O lugar que o Charles perdeu quatro vezes. Que o Charles saiu de maca, que ele fosse pro hospital. Isso fez um... Cara, quando... 2016. Um negócio assim na cabeça. A gente sempre foi muito amigo. Porque também não tem nada a ver com a história, né? Cara, mas olha isso. A gente sempre foi muito amigo. A gente sempre treinou várias vezes junto. Mas 2016 foi quando a gente sentou e definitivamente... Veio pro time, né? Ele falou, pô, Lima, eu quero que a gente faça uma parada legal junto. Falei, poxa, essa parada vai ser um prazer. Eu gosto de você pra caralho. Pra eu poder assumir essa responsabilidade. Vai ser linda. Vai ser maravilhoso pra mim. E era uma responsabilidade só na época, né? Porque não é o Charles do Broncos. Era o Charles, né? E ele chegou pra mim e falou, pô, Lima, posso só te pedir uma coisa? Eu falei, cara. Ele falou, eu só não quero lutar no Canadá. Aí eu falei, não, fica tranquilo. O cara falou, Canadá nunca. Eu falei, não. Deus me livre. Estamos fora de Canadá. E aí quando caiu a luta, caiu a luta, tal, tal, tal. A gente pediu pro UFC, pô, a gente quer que seja o Dariush pra mim. É uma luta que faz sentido. O Dariush, porra, é a única luta que, sabe? Que fazia sentido pra gente realmente fazer o rematch ali. E aí quando o Xê ligou falando, olha, tudo bem. Tem o Dariush dia 10 no Canadá. Eu falei, nossa, cara. Aí que eu falei, puta, o que eu faço, cara? Liguei imediatamente pro Charles. Falei, Charles, olha, dá pra gente marcar a luta. Mês que vem já, tá? Vamos torcer pra sua lesão ficar 100%, tal, tal, tal. O médico falou que 10 dias você pode voltar a treinar. A gente ainda segura um pouco mais. Só tem um problema. É no Canadá. Aí ele falou, puta, Lima, sério? Eu falei, é, ele deu aquela risada, sabe? Tipo, não é possível fazer essa. Caralho, cara. Justo é essa luta ainda, né? E aí eu joguei a bomba pra ele. Eu falei, e aí, bicho? Sabe, tipo, aí ele falou, Lima, vambora, cara. Ele falou, fecha essa luta, vamos pra guerra. Eu vou estar pronto, eu vou nocautear. Aí a gente conversou e falou, é isso, cara. Vai ser mais uma história de motivação. Mais uma história de superação, você entendeu? Vai ser mais... Pô, tá vindo um revés, você entendeu? Precisa ganhar. Porque o que a galera não entendeu, ele não tava... Porque vocês estavam brigando ali. Sim, 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 sim. Não tinha outro cenário a não ser ganhar. E de uma maneira boa, uma maneira... Uma derrota é três passos pra trás, né? Com certeza, é cada escada. E ainda no Canadá. Então, assim, serviu de combustível. Por isso que eu te falo de Abu Dhabi. Cara, o Gate. Sacanearam o Charles. Ele bateu o peso. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Você entendeu? Foi uma puta superação. O que ele fez com o Gate ali foi superação máxima. Aí agora, no Canadá, outra superação. Então, se tiver que ser em Abu Dhabi... Ah, você gostaria? Não. Prefiro o Brasil. Acho que o Charles merece o povo brasileiro, merece uma disputa de cinturão lá. Você entendeu? Prefiro o Las Vegas, porque a gente tem toda a estrutura do PI. Las Vegas é foda. Você entendeu? Agora, se o homem lá de cima falar... Bicho, vamos pra mais uma história de superação? Que assim seja. Vamos conversar, vamos negociar. Lima, qual seria o mundo perfeito? O mundo perfeito seria McGregor no estádio novo de Las Vegas. Caraca. E depois, ano que vem, cinturão no Brasil. Esse seria o mundo perfeito. Precisa fazer um cinturão no Brasil, né? E o Makachev já deixou bem claro. O Makachev quer subir de categoria pra não enfrentar o Charles. Quer lutar com Edwards no 77kg. É, vamos ver. Você entendeu? Então, que seja assim. Vai lá, luta no 77. O Charles também luta no 77. Já pensou que coisa linda? Se o Makachev ganha do Edwards no 77. E aí, depois, o Charles ganha do McGregor no 77. E aí, os dois se enfrentam pelo cinturão do 77. Caraca. Imagina, pela primeira vez na história, você ter a mesma luta em duas categorias diferentes. Imagina que coisa linda. É, sensacional. Então, pela primeira vez na história, isso pode acontecer. Vai saber. Você entendeu? A vida é uma caixa de surpresas. Então, vamos ver se o mundo perfeito acontece. Mas o McGregor, porra, não fez o exame da alçada? Lógico, né? Todo mundo... A gente não sabe. Às vezes, ele tá deixando a polêmica espalhar. Não é nem polêmica espalhar. Eu falei muito disso, porque eu sou o Temposto. Ele não é oficial, ele não luta mais em 2023. E me esclareceram muito, assim. Eu não sei se pode falar quem, então eu não vou falar. É até bom que eu fique sabendo isso aí. Mas se ele entregou a papelada, que é o que ele tem que fazer, não quer dizer que ele vai entregar a papelada e já vai fazer o teste na hora. Ele entrega a papelada pra voltar pro pool da alçada. Ele só vai aparecer no portal da alçada a hora que a alçada testar ele. De repente, a alçada só não testou ele ainda. Entendeu? Que aí ia dar uma polêmica. Ah, sabem que ele tá ruim, então não vamos fazer... Pode ser, mas pode ser. Eles têm um período de seis meses. E ao mesmo tempo, também tem aquele lance. Que tem substâncias que quando você não tá na alçada, você pode fazer. Aí a partir do momento que você assina com a alçada, que você bota pra alçada, você já não pode tomar. Mas se você tomou, você tava fora. Então tem muita coisinha que ninguém sabe, eu não sei dizer. E tem a parada de papelada, porque o que a gente tava falando de ah, não luta mais, não luta mais, não é o teste. É ele falar assim, olha, estou aqui e vou voltar pra... Sim, sim, sim. Pra parada de teste. Você acha... Ele tomou um veneninho? Eu acho que todo mundo segue ele. Com certeza, com certeza. E vou te falar mais, cara. Deixa eu te tomar mesmo. Eu vou te falar uma real, cara. Não tá sendo testado, não tá com luta marcada? Minha opinião, tá? Não sou médico, mas eu acho que tinha algumas coisas que tinham que ser mais flexíveis. Por quê? Cara, o que o Glover fez é inédito. Na idade dele, lutar em alto rendimento pelo cinturão. Agora, quantos atletas mais velhos nós perdemos por falta, sabe, de uma reposição hormonal? Não é errado, cara. Mas regula, mas regula direito. Como um cara de... Quantos anos o Glover tem? Putz, acho que tem 43 agora. Como um cara de 43 vai lutar em alto rendimento igual um cara de 23? Não existe. É muito difícil, cara. Não existe. Então eu acho que tem que ter uma... Tem que ter um parâmetro ali pra que, sabe, pra que... Não é desigualdade, mas igualdade. Exato. Porque na minha opinião é uma desigualdade de 23 com 43, com 45, com... O Iô Romero, quantos anos ele tem? 5. 45. Porra, como que você quer com um cara de 45 anos, compita com um cara de 20 anos? Exato. Só no Bellator. Você entendeu? Então, agora assim, é errado também você ir lá e fazer o... Você entendeu? Agora eu acho que você com controle médico... Exatamente. Eu acho que chegou numa certa idade que é provável. Você tem que fazer uma coisa... Você entendeu? Sem esse papinho de, ah, 20 anos, minha testosterona está baixa. Exato. Não existe. Tem que ser uma coisa com puta companhia muito médica. O médico tem que ter contato com o alçado. O alçado tem que falar, não, realmente... Isso sim, isso não. Com 36 anos, você pode entrar nesse programa. Eu sou a favor. Eu sou muito a favor. Eu sou muito a favor. Eu sou a favor. Até porque depois que a gente está alçado, você pode ver que a quantidade de lesões aumentaram muito. É, exatamente. A quantidade de brutas que caíram por lesão aumentaram muito. Você entendeu? Porque realmente tem substâncias que ajudam numa recuperação. O que a galera tem que entender é que a substância ajuda no treino. E a galera vai me xingar aqui porque a gente ficou, na hora do jiu-jitsu, a gente fala muito do Mica Galvão, que caiu no doping no jiu-jitsu. Só que ele tem 18 anos. Sim. Tomando testosterona porque a testosterona dele é baixa. Tem condições? Tem condições, não sei o quê. Só é estranho. Foi só isso que a gente falou. Então eu te pergunto, me fala um campeão mundial de jiu-jitsu que você olha e fala, Caralho, eu tomo desse cara. É. Desculpa, eu não tenho medo. É, exatamente. A gente vê, às vezes a gente vê uns magrelão na NBA. Mas a parada, o Anderson, o Anderson, o Anderson, você olha pra ele, porra, magrelão alto, você entendeu? Agora no jiu-jitsu, cara, o campeão mundial, alto. Mas é que a parada, todo mundo fala assim, não, não tomo, sou limpo, é uma porada ou abre a geral ou não abre. Entendeu? O Pride, você lembra do Pride? Porra, o Pride. Os caras falam que alguém falou no podcast do Joe Rogan que eles assinavam, estava escrito no contrato em letra maiúscula, assim, nós não testamos pra substância, tipo, toma aí porque a gente quer ver porrada. E aí eu te falo, o Kevin Wanneman, lembra dele? Lembro. O tamanho do bicho? Foi campeão mundial? Ah, exatamente. Se eu não me engano, eu acho que ele nunca ganhou esse campeão. Eu acho que não. Eu não lembro agora, mas eu acredito que ele não ganhou. Eu acho que não. Você entendeu? Pô, então assim, lógico. Não vai fazer, né? Vai, vai... Pode ajudar, mas eu acho que se você tem um controle, se você faz as coisas direito, com acompanhamento, o que realmente é importante ser feito, eu acho que ajudaria, não prejudicaria. Eu acho que devia, por exemplo, uma parada, a galera tá maluca com a gente agora, mas uma parada é assim, ajuda mais no treino do que na luta. Na luta mesmo não tem a diferença. É a recuperação, é a parada de evitar lesão, entendeu? Sim, sim, sim. Então deveria ter um outro... É que pra tudo vai ter alguém querendo burlar. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Então eu acho que acaba sendo muito mais restrito do que deveria, porque vai ter alguém usando... E num esporte de combate, o cara entrar pra trapacear, pra machucar outro, é um negócio complicado. No beisebol, foda-se. Porque o cara tá acertando a bolinha. E às vezes... E às vezes... Você trapacear pra dar uma porrada em alguém, é foda. Então é NFC, às vezes eu olho uns caras que eu falo, mano, como que esse cara tá limpo, cara? Até pela qualidade corporal da pessoa ali. Você vê, cara, pô, você vê os músculos desenhados. Você conhece, né, cara? Quem conhece, conhece. Eu falo, cara, tipo... O cara não tá puxando muito ferro assim. Eu acredito que deve ter muita gente que burla ainda. É. Você entendeu? É. Mas eu... E, cara, porque tem cara que você olha... A parada da ousada é muito louca também, porque eles vão coletando teste e eles congelam por três, quatro, cinco anos pra ir te testando. Se você cai numa coisa que eles nunca tiveram antes, fizeram isso com o Dillashaw. O Dillashaw foi pego por um negócio que eles nunca tinham testado positivo antes. Testou? Eles testaram três anos de... Eles retestaram três anos de teste do Dillashaw pra ver se aquela substância que era nova ia aparecer nos outros testes. Se não, ele não apareceu. Porque aí a punição do cara pode dobrar, triplicar ou... Que nem, por exemplo, até o lance da punição, cara. Desculpa, mas dois anos, cara. Dois anos você acaba com qualquer pessoa. Mata uma coeta, imagina. Você acabou com qualquer pessoa, cara. Então, assim, eu acho que muita coisa... Sei lá, cara. Tem muita coisa que a gente tem que ser... Eu acho que tem que ser assim, né? Eu acho que tem que ser talvez uma puta punição financeira. Ou aí ver o período que essa substância fica sendo no seu corpo. Acabou esse período, dois meses. Agora, cara, dois anos, você acaba com a punição do cara, velho. Eu acho que tem que rolar um entendimento do que é, pra que é e... Também. E o que pode acontecer. E assim... Se configura uma trapaça, uma recuperação... Exatamente. Você tá tomando testosterona. Isso vai te influenciar na luta? Vai. Então, não pode. Beleza. Você tomou... Caralho, tem semana de luta, se você tomar, acho que quatro adviu, o cara cai no doping. Não, tem coisa que é foda, cara. Entendeu? Tipo, adviu, é anti-inflamatório, pô. O cara tá com dor, uma porra assim. Eu vou botar bem no passado. Fomos lutar no México. Felipe Sertanejo. Cara, teve uma câimbra. Apesar da maior câimbra, na perna ele caiu e tal, tal, tal. Aí, o que que ele fez? Os caras veio com um spray de... Não era gelol. 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 É algo tipo gelol. Sim. Cara, quando ele for, o pessoal, boba, não pode, não pode, não pode, isso aí o sábado proíbe. Cara, ele foi passar um spray, não deixaram, isso não mexe, tá? Há muitos anos atrás, tá? Não deixaram porque a substância era ilegal. Tipo, não ia interferir em nada na... Se ele fizesse no quarto, ninguém nem ia saber. Que doido. Você entendeu? Não deixaram ele passar aquele spray porque era substância que não podia. Que doido. Então, eu acho que tem coisas que tem que ser mais flexível, cara. Tem coisas que realmente são importantes ali. É. Olha, eu tinha colocado uma caixinha de perguntas. Como a gente tá apertado com o tempo... É ele que tá apertado no seu, não? É, bom, eu tenho que... Eu tinha que estar na arena um minuto atrás. Uma das perguntas era sobre o corte de peso, que falaram muito do Charles estar fazendo sauna desde o começo da semana já. Qual que é a ciência? De repente, não ciência, mas qual é a... É diferente isso, que a galera não faz isso. Não, nossa equipe sempre faz. E não é necessariamente pra perder peso. A sauna é uma coisa agoniante. Ainda mais quando você tá perdendo peso. É muita agonia. Então, por que os atletas fazem a semana inteira? Não é pra gente desidratar no primeiro dia, mas é pra gente ir se acostumando. E acostumando com aquela agonia, acostumando com aquela sensação que é ruim. Então, o Charles fez sauna desde o primeiro dia, e nós atletas costumamos fazer isso. Desde o primeiro dia, nós sempre fazemos sauna. Ao ponto pra não desgastar, pra não perder muito líquido, mas pra que nós mesmos, nosso psicológico, nosso corpo, se acostume a todo dia fazer a sauna. Então você não tá necessariamente cortando o peso? Não, não, não. Entendi. Nós estamos lá justamente quebrando aquela agonia. Entendi. E não a sua semana da luta. A gente faz, antes de sair do Brasil, a gente faz isso. Então, no mês da luta, a gente faz bastante sauna. Tanto é que a gente faz sauna hidratando. Esse efeito Charles é muito louco, né? É só pra gente poder matar essa agonia. Os caras já, não vai bater o peso. Nossa, já tá se ferrando na sauna na segunda-feira, não vai bater o peso. Cara, sempre fazemos isso. A gente faz justamente, tanto é que o Charles bateu bem abaixo do peso. A gente sempre faz isso, que é o quê? Pra matar aquela agonia. E bater abaixo do, passar um pound abaixo do peso ali, é só na, tipo... Não, não. Na verdade, o que acontece, o Charles, ele bate o peso e vai dormir. E a gente sempre perde o peso dormindo. E perde o peso dormindo. Então, na verdade, a gente sempre bate o peso pra ir dormir. Que loucura, né? E aí, com certeza, a noite vai lá, faz um xixizinho. Então a gente acorda menos por causa disso. Porque bate o peso e vai dormir. Também não é nada planejado, né? Pra mostrar. É, eu já fiquei assim, né? Imagina, charlinismo aqui, tá virando uma religião, tá ligado, né? A gente bate o peso certinho e dorme no peso. Tava virando uma religião. Eu já falei, nossa, olha o mental do cara como é que tá. Você vai bater 170, eu vou bater 179. A gente sempre... Então ele sempre tá abaixo do peso por causa disso. Ai, cara. Ó, final de julho... Tem mais perguntas aí? Não, aí o resto a gente já meio que... A gente já cobriu tudo. Final de julho eu tô no Brasil. Julho. Julho. Boa. Eu vou lá, a gente vai fazer aquele tour na chutebox lá. Então eu vou oferecer uma coisa diferente aqui. Qualquer coisa você leva a câmera, eu tenho uma van. A gente põe todos atrás do UFC na van. Caralho, demorou. E aí você faz com todo mundo junto. Bora, fazer um bate... Resenha o chutebox? Resenha. São nove atrás do UFC. Em julho vai ter nove ainda, porque os dois não contêem deram em agosto. Então a gente vai meter todo mundo do UFC na van. E aí você vai fazer o... Resenha chutebox na van. Resenha chutebox. Cara, demorou. Putz. Fechou. Irado. Vai conversar com todo mundo no mesmo tempo. Irado. O outro que morreu atropelado. Caralho, cara. Eu tava com o Randy Couture... Não, ninguém pega essa ideia, hein. Eu tava com o Randy Couture no carro e o cara pulou na frente do carro, cara. E aí eu fiz assim... Mas aquelas paradas de propósito pra atropelar mesmo? Não, não, eu tava saindo do hotel. E o cara saiu do matinho, assim, passou na frente do carro, cara. Tinha que brecar com tudo. Aí eu falei assim, bom, vamos ligando aqui. Brequei. Falei assim, vou tentar não atropelar ninguém. Cara, o cara tem uma crise de riso. O cara falou, não acredito que você falou isso. Ó, então o final de julho tá marcado. A gente vai... A gente vai... Putz, vai ser demais. Vai ser demais, vai ser demais. Obrigado de coração, pô. Você é foda, sou teu fã. Pô, eu comecei com sono, depois eu virei um tagarela, né? Olha o tamanho do café. Mas também é por isso que eu acordei. Um litro de café. Valeu, galera. Obrigadinho. Obrigado. 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 Obrigado.